Sobre a formação das famílias em Búzios, que o pessoal vinha para cá, quase todas as famílias vieram de fora, Itaboraí, Niterói, enfim. Existiam algumas famílias nativas que eram mais antigas em Búzios e essas famílias foram uma espécie de esponja, elas foram trazendo outras famílias, era tipo um grande rio que foi recebendo águas de vários afluentes, então vieram várias famílias se conectar com essas famílias que já habitavam aqui, como no século XIX, por volta de 1840, a família Antunes Fernandes, na Bahia Formosa, ela se conectou com várias famílias. Elas vieram de onde? De São Pedro de Aldeia, de Itaboraí, de Rio Bonito, de Cachoeira de Macacu, do Rio e de Barra de São João Macaé. Então vieram várias famílias para se juntarem a essa Antunes Fernandes e dela saiu um dos maiores grupos familiares da cidade. E de Cabo Frio para cá? De Cabo Frio era mais difícil. Tem algumas, como a família Alegre, que seus integrantes vieram. Veio uma mulher com um filho morar em Búzios e esse filho aqui casou com uma Búziana e formou todo o núcleo da família Alegre. Ela era uma mãe solteira com um filho que provavelmente... Veio para cá por causa disso. Veio para cá por causa disso, para viver escondido. Só que aqui houve um ressurgimento da família Alegre, com uma nova roupagem e se tornou uma das grandes famílias de Búzios. Família Tardelli. Família Tardelli, ela chegou primeiramente em Barra de São João e um deles eram três irmãos. Um deles casou em São Pedro de Aldeia e só teve dois filhos. O outro já veio casado e teve mais filhos em Barra de São João e apenas um casou com uma Búziana, filha de um espanhol. E esse casamento é que deu os Tardelli de Búzios. O único Tardelli que deu a origem dos Búzianos foi o Giacomo Tardelli. O Domênico e o Ferdinand, eles não tiveram descendentes em Búzios, somente o Giacomo Tardelli. E os Tardelli vieram da Itália, né? Vieram da Itália. Então, um Tardelli italiano casou com uma mulher espanhola. Com a filha de um espanhol chamado Pedro Fernandes. E daí surgiu uma família Búziana. Surgiu a família Búziana Tardelli. Quer dizer, essa questão de internacionalização do povo de Búzios já tem uma história anterior a depois da década de 60, 70 do atual século. Isso, já tinha lá atrás. Isso começou no século XIX, essa junção das famílias. Estrangeiras e brasileiras. Exatamente. No Búzios, teve primeiro uma família espanhola, que foi a Fernandes, na Tartaruga. E essa família ainda precisa ser... Eu tenho já toda a origem deles, desde a Espanha, da Andaluzia, de onde eles vieram, para cá. E... Falta agora mapear os descendentes recentes dessa família. Isso é um trabalho que eu vou fazendo aos poucos, porque é um trabalho caro. Então, tem que ter muita articulação com os Búzianos para ir perguntando. E depende muito de entrevista que eu faço. E tem que ser identificados primeiro. E por que essas famílias vinham para o Brasil? Para o Brasil, para Búzios? Para o Brasil e para Búzios, do exterior para o Brasil. Aqui tinha algumas peculiaridades. Aqui vinham navegadores. Aqui eram dos portos de maior calado. Então, aqui recebiam navios que precisavam exatamente dessas condições. E houve muita navegação aqui para Búzios. Por ser um lugar pequeno também, então ficou mais presente. E algumas famílias foram se fixando aqui. Você acha que foi mais em função da navegação? Da navegação. E qual a atividade econômica que essas famílias que vinham para cá exerciam? Eles exerciam mais a parte de navegação da pesca, de apoio à pesca. E foi assim no século XIX. E a agricultura? A família Búziana era essencialmente agrícola no século XIX. Não era de pescadores? A pesca não era a principal atividade do Búziano no século XIX. Tanto que nos registros sempre não vinham pescadores, vinham lavradores. Quase todos os registros no século XIX eram de lavradores e não de pescadores. Mas no século XX já muda para pescadores. Não seria porque o pescador era considerado uma atividade de segunda categoria? Não, não. As principais atividades aqui no século XIX eram a cultura da farinha, das roças. Banana. Banana, da farinha. Então o Búziano não se ocupava muito com a pesca. A pesca era uma coisa muito artesanal, tanto que tem vários óbitos, inclusive de um antepassado da minha esposa, que ele morreu pescando nas pedras, engolido por uma onda. Lá no criminoso? Na tartaruga. Na tartaruga? É. Então eles eram pescadores artesanais, sem barco, sem nada, porque era custoso. Então o barco era um elemento muito caro para o Búziano na época. Então poucos Búzianos se arriscavam mais na pesca porque não tinha o barco. Não tinha o principal, que era o barco. E dependia das pessoas de fora. Não tinha o barco. Obrigado.